Liventre, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente você estava procurando um produto ou digitando Liventre funciona, Liventre vale a pena, né, pra saber mais desse produto. E eu tô aqui pra te falar tudinho sobre o Liventre, né, como ele funciona, como ele pode te ajudar, mas ao longo do vídeo eu quero te dar um aviso bem importante sobre o Liventre. Então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. O site oficial do Liventre tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, o Liventre é um produto primeiro, tá, 100% natural, tá, ele foi muito tempo testado, aprovado pela Anvisa, especialistas estão recomendando. O Liventre vai te ajudar, como é que tu vai no banheiro, tu consegue no banheiro? Tu é gordinha e gordinha como eu? A gente sabe a dificuldade, porque geralmente, né, geralmente quem tá acima do peso tem dificuldade no banheiro. E o pior de tudo que são dores, incômodos, inchaço, dói até não sentar muitas vezes. O Liventre, então, ele foi longamente aí testado pra ajudar em tudo isso e ainda de quebra, tá, porque ele não foi, é, ele foi pra limpar o teu organismo, né, o teu intestino. Só que sabe-se hoje que a gente engorda pelo intestino. Então o Liventre, ele vai atacar melhorando o teu intestino como um todo, tá, e tu vai emagrecer, porque fica no intestino as toxinas que a gente não quer. Em vez da gente botar pra fora, a gente vai acumulando. Então o Liventre funciona, vale a pena, tá, além, então, de passar aquelas cólicas, de aquelas, né, ou tu vai demais no banheiro ou tu vai de menos, né, o Liventre vai tratar o teu intestino de uma forma natural. E ainda tu vai começar a emagrecer, porque ele vai eliminar as toxinas e as gorduras do teu organismo, né, que não te fazem bem, que ficam ali parada no teu organismo, tá entendendo como ele age? Então ele é 100% natural, tá, um produto diferenciado aí no mercado, como eu disse, liberado pela Anvisa. Mas claro, eu tenho que ser honesta contigo, eu indiquei o Liventre pra uma prima minha, tá, e já tinha se passado 30 dias e eu não notei muita diferença, como eu havia notado pra mim. E eu fiquei encucada e fui conversar com ela e ela disse, ah, tá, ela comprou o maior kit, mas o que que acontece? Ela esquecia de fazer o uso do produto. Então assim, ó, eu recomendo fortemente que ao adquirir o Liventre, né, que tu faça o uso dele corretamente. Que como é um suplemento que vai tratar o teu organismo desinchando, emagrecendo, tratando o teu intestino, tu não vai ter mais aquelas cólicas, tu vai ir no banheiro, a tua autoestima vai melhorar porque o intestino deixa a gente irritada quando ele para de funcionar, ou se ele não funciona normalmente. Só que tu tem que fazer o tratamento, né, porque ele é um tratamento, ele vai tratar a causa do teu problema. Então faça o uso dele todos os dias corretamente. E também o tempo ali, né, depende de organismo por organismo. Claro que tu já vai sentir os benefícios nos primeiros 30 dias, mas tu tem que tomar no mínimo, no mínimo 3 meses. E pode depois tomar também para sempre, ele é um preventivo de várias doenças que podem ocorrer, inclusive te ajudar a não engordar de novo. Então o Liventre sim funciona, é um produto maravilhoso. Mas eu quero te dar um aviso importante que nem tudo são flores, tá? Tem sites enganosos divulgando o Liventre, e aí é que tá o problema. Então tome muito cuidado, só adquira o Liventre de site oficial como esse que eu tô deixando na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!